Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Salve-se Quem Puder. Alexia reencontra a Renzo e compra a briga com Zezinho. Tudo acontecerá quando Zezinho estiver indo levar a moça até a empresa de Rafael, onde ela começará a trabalhar. A caminho do local, em um semáforo, Alexia fica em choque ao reconhecer Renzo dentro de um carro. É ele. Ele quem, Alexia? Anda que estamos no meio da rua, falará o caipira. Alexia dirá que acaba de ver Renzo. O sobrinho de Dominique estará de cabeça baixa, mexendo no celular e não a verá. Antes que ela e Zezinho pudessem atravessar a rua, Renzo levanta a cabeça. Para se esconder, a atriz cingirá um desmaio. O filho de Hermelinda, preocupado, perguntará se Alexia está bem. Ela falará baixinho para que ele não diga seu nome e pedirá que a ajude a esconder o rosto. Porém, esse desmaio chamará a atenção de Renzo, que oferecerá ajuda. Ei, amigo! Quer ajuda? Perguntará o rapaz. Carece não. Zezinho responderá. Faça o questão. O que foi que ela teve? Com essas coisas, não se brincam. Tem um hospital aqui perto, eu dou uma carona. O caipira perderá a paciência e gritará com Renzo, dizendo que não precisa de ajuda. Mas um policial verá a cena e pedirá que ele aceite a carona e leve a moça até um hospital. No carro, Alexia se manterá com o rosto enfiado no peito de Zezinho, temendo ser reconhecida pelo playboy. Ao chegar no hospital, Renzo a deixará sem perceber que acaba de dar carona para a mulher por quem se apaixonou e não teve coragem de matar. Quando a irmã de Petra se dá conta de que o homem foi embora, ela cairá no choro. Após isso, Zezinho vai brigar com Alexia. Com ciúmes, ele dirá que ela fingiu desmaio para que Renzo a conhecesse. Isso deixará a atriz muito magoada. As cenas vão ao ar em 12 de fevereiro. Noveleiros, vocês acham que Alexia está se apaixonando por Zezinho como Kira disse? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.